boa tarde limoeiro boa tarde gente amiga meus amigos retornando aqui a avenida do contorno há 15 dias atrás nós fizemos aqui uma reclamação pedido que a avenida do contorno estava tomado por mato tomado pelas ervas daninhas mas hoje retornando aqui a avenida momento de prazer no momento da tarde onde as pessoas estão caminhando andando de bicicleta fazendo seu ciclismo a gente não vê mais aquele mato né mas é preciso fazer jus né a quem quem realizou o serviço serviço aqui meus amigos foi não foi realizado nem pelo convênio do estado nem pela perfeitura uma pessoa que é usuário aqui da pista aqui né que é o usuário do calçadão para as suas caminhadas um doutor da cidade é o doutor antônio segundo informações dos trabalhadores que limparam aqui foi o doutor antônio que contratou contratou dois trabalhadores particulares e fez a limpeza fiz a limpeza aqui da da área né então quero parabenizar a iniciativa privada contribuindo para contribuindo para a sociedade limoerense então deixa um abraço aí para o amigo doutor antônio forte abraço meus irmãos e eu gostar para vocês aqui também um fluxo de pessoas nesse horário aqui na fluxo de pessoas nesse horário aqui no calçadão caminhando ciclistas muita gente muita gente para você aqui ó então aqui é uma local ideal aqui no meio do norte para fazer exercícios físicos o final de tarde aqui maravilhoso então eu deixo vocês com essa imagem as pessoas saindo para caminhar até a saúde indígena é o psicológico desse meio dessa pandemia terrível fiquem com Deus meus amigos forte abraço e até a próxima